Diretamente DJ Gouveia DJ S-Beat O mais brabo não tem jeito Vai tomar no cu corona Não se concentra com força no pau Para ouvir essa fada que eu tô te botando Não se concentra com força no pau Para ouvir essa fada que eu tô te botando O mais brabo não tem jeito Não se concentra com força no pau É claro que eu tô te botando ину se concentra confusão não se consica confusão não para ouvir essa Eu só vim, 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 essa farda que eu tô te botando Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço